Programa Entre Nós. Um oferecimento? Cinema, decora e sacaro. Seja diferente, seja exclusivo. Décio Almeida Dental Ateliê e Ricardo Proto Cirurgia Plástica. Olá, meus queridos! O Entre Nós dessa semana está demais, né Lilian? Está incrível! Teremos uma matéria com o Dr. Ricardo Proto que a mulherada adora. Mamoplastia de aumento. É isso aí. E vamos falar de empreendedorismo na infância. Incrível! Você tem notado como está aumentando os empreendedores birins? É, ganhando muito dinheiro. Exatamente, e teremos também, Alex. Aqui, a Cláudia ensinando você a decorar o seu biscoito natalino. É, chegou o Natal, gente. Vamos se armando aí para os momentos festivos da vida, né? Não só para comer, como também para presentear. Tudo isso... E muito mais. Aqui, no Entre Nós. Você cortou o cabelo, né? Eu cortei, gostou? Ficou bom. Você vê? Mas por isso você vai oriçar? A gente está começando o programa e você já quer me descabelar aqui. Ai, senhor amado, gente... Você está preparado porque o Natal está próximo? Pois é, menina. Como passa o tempo ou não, Lilian? Voou este ano. Eu fiquei sabendo, Lilian. Quem está ligando para nós, Lilian? Será agora? Vamos ver. Peraí, deixa ele no ar. Ai, peraí, ai. Eu arrebento ele ou não? Não, Lilian. Calma, Lilian. Gusta atender as pessoas. Tem que ser educado, Lilian. O telefone é para atender. Aí já ligou, tá vendo? Deve ser cobrador. Bota isso daí no avião que vai tocar de novo. Ai, senhor do céu, esqueci, meu povo querido. Pronto, vamos lá. Tudo bem com você? Tudo bem, você é. Preparadíssimo, então, para o Natal? Chegando já, né? Impressionante. E para você aí? O ano também voou. Você viu o clamor dessa semana? Foi pedindo reprise incrível do doutor Ricardo Proto sobre aumento de prótese de mama. Vamos conferir. Você viu que rebento? Será que estão querendo que a gente fale mesmo? Sei lá. O povo pedindo e o povo pede é uma ordem. Estamos, querida. Pois é. Com a sua pele lindíssima. Muito obrigada. Você está gostando? Está um veludo isso, hein? Obrigada. Tem que tratar, né, gente? Tem que tratar. É genética também. Não, genética também ajuda. Você é vaidosa. Sim. Bem vaidosa. Precisamos. Então você também... A mulher, quando ela é vaidosa, ela está sempre ali se cuidando, não é nem... Na maioria das vezes, eu diria que 95%, não é nem para o namorado, para o marido, é para ela mesmo. Não, é para mostrar para outra. Ai, Alex, que maldade. A mulher gosta de mostrar para outra, é assim. Mas a mulher precisa. E hoje em dia, o que é mais legal? Antes você falava, nossa, olha lá, bonita, bem tratada, uma boa pele, que cabelo. Mas também deve gastar uma fortuna. Hoje não é mais assim. Nada mais. Tratamentos estéticos, beleza, maquiagem, produtos de beleza. A mulher pulverizou muito, principalmente no assunto de cirurgia plástica, pulverizou no Brasil, que facilitou muito a vida. E quando a gente traz esse assunto, a gente sempre tem um convidado muito especial, que entende demais desse tema, né? Que é a cirurgia plástica, que é de beleza, muito reconhecido e que está fazendo muito sucesso na nossa região, que é o Dr. Proto. Exatamente. Tudo bem, Alex? Tudo bem e você? Tudo bem, Dr. A cirurgia plástica, ela, de uma certa forma, se democratizou no país, né? Sim, sim. Hoje é mais fácil do que antes, porque antigamente, se falar de cirurgia plástica, era super cheia, é igual viajar para a Europa, né? Exatamente. Pagava-se em dólar, né, as cirurgias antigamente. Pois é, era muito elitizado, né, doutor? As cirurgias eram pagas em dólar, né? Hoje em dia, com o aumento do número de cirurgiões capacitados, acabou popularizando um pouco mais a especialidade. E era muito elite, né? Sim. Outra coisa também, né, Lilian, os hospitais, né? Também tem mais oferta de hospital para você superar. Na região, temos vários hospitais oferecendo pacotes de cirurgia plástica. É boa a nossa região para esse suporte? Sim, sim. Nós temos profissionais totalmente habilitados aqui na região de Sorocaba. Somos entre 40 e 50 cirurgiões plásticos, membros da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. A gente aqui tem uma boa formação médica por causa da faculdade ou não tem nada a ver isso? É por causa da localização mesmo? Tem uma grande coincidência aí com a Pontifícia Universidade Católica, né, a PUC, onde temos um serviço de cirurgia plástica regido pelo doutor Hamilton Leandro Guglonella, onde eu acabei me formando. Então, pelo fato de formar alguns profissionais aqui, alguns ficam na região, como foi o meu caso, né, Alex? Eu vim de São Paulo para cá para fazer especialização e acabei ficando na região. É, gostou da qualidade de vida aqui. Sim. É que ele até é boa também. Com certeza. E, doutor, como eu sempre digo aqui, né, nós abrimos o quadro falando em estética, em beleza, em vaidade. O assunto de hoje é um assunto que a mulherada ama e automaticamente os homens gostam de ver também, né, bonito aí, que é a mamoplastia, não é isso? E hoje nós vamos falar de mamoplastia de aumento. Sim. Que é aqueles seios fartos, o sonho de toda mulher que tem o seio pequeno, não é isso? Exatamente. Falemos um pouco, então. A mamoplastia de aumento é mais conhecida popularmente como a cirurgia para inclusão de próteses de mama. Sim. Atualmente, aí, é a segunda cirurgia plástica mais realizada no Brasil. Vim, tá de qual é a primeira? A primeira é a lipoaspiração. A lipo. Porém, a mamoplastia de aumento é a primeira no mundo. A maioria que procura, às vezes, é a pós-gravidez, por causa que quando tem nenê, você acaba amamentando, o seio fica mais flácido. O foco principal da cirurgia é atingir aquele público de mulheres que desejam mamas mais volumosas, com contornos bem definidos, fica muito bonito. Exatamente, agrava. Teticamente falando, esse volume, ela impõe a mulher, né? A mama é o maior símbolo da feminilidade, né? Entendo. Então, a mulher com uma mama bem posicionada, robusta, projetada, ela se sente poderosa. Porém, doutor, vem sempre aquela explicação. Tem sempre a ocasião certa a ser colocada, né? Exatamente. E as indicações hoje? As indicações para uma mamoplastia de aumento? Qual a idade, por exemplo? Uma jovem que está assistindo a gente, qual a idade ideal? Entre 17 e 18 anos, Alex. Aí já pode colocar. O mínimo, né? Já tem a formação do seio, já sabe o que vai ter para a vida. Exatamente. E as indicações, então, doutor? As indicações são aquelas mamas com volume não tão adequado para o que a paciente deseja. E são mamas posicionadas, né? Isso tem uma confusão muito grande, porque às vezes a paciente chega com a mama com pitose mamária, que é a queda das mamas, e ela acha que só de colocar o silicone vai reposicionar as mamas. E não é bem assim. Então a cirurgia é indicada puramente para o aumento mamário. Existe a mastopexia, que nós retiramos pele da mama e reposicionamos com o uso do implante. Porém a mamoplastia de aumento é só para aumento mamário. E qual é a principal indicação da sua parte quando a gente fala de naturalidade, para que fique mais próximo do natural? Porque o seio também natural, ele é muito bonito, né? Sim, com certeza. Certo? Então eu acho que vem para melhorar a autoestima. E o que seria o silicone ideal para aplicar, para que tenha mais naturalidade? Uma certa ocasião você mostrou para a gente aqui? Sim. Qual seria o que você trabalha? A naturalidade, na verdade, do resultado pós-cirúrgico de uma prótese de mama, ela está relacionada a inúmeros fatores. Dentre elas, a quantidade de mama que a paciente tem previamente. Se a paciente já não tem muita mama, muito tecido mamário, a hora que ela colocar o implante, a única coisa que nós vamos visualizar é o implante. Ah, porque daí... Entendeu? Ela não tem uma quantidade de tecido suficiente para acobertar o formato da prótese. Deixa falso, né, doutor? Exatamente. E são esses os modelos que o doutor traz? É, eu trouxe alguns modelos aqui, que são próteses redondas. Nós temos, hoje no mercado, nós temos dois perfis de prótese de mama. O redondo, que é este, e tem o anatômico, que é aquele que o pessoal chama de pera. Ah, tá bom. Porém, não é muito utilizado. Nós utilizamos mais esse formato anatômico em casos de reconstrução de mama após recepção de tumor, né, do câncer de mama. Entendi. Então, o perfil mais utilizado é este, é o redondo. E dentre o redondo, nós temos essa textura, que é a microtextura. Sim. E essa textura, que é a nanotextura, que é uma prótese um pouco mais lisinha, exatamente. Olha isso, gente. Quando a pessoa, ela colocou o implante, engravidou, tem algum problema na... De queda, né? No fomento do leite, por exemplo, ou não? Não. Não tem problema nenhum. Não é impeditivo. Da via de acesso utilizada. Normalmente, para as mulheres que não amamentaram, o cirurgião opta mais por aquela incisão que fica no sulco inframamário, onde a mama rebate. Ali não vai ter lesão de nenhuma estrutura da glândula mamária que prejudique o ato da amamentação. Que é nessa dobrinha aqui embaixo do seio, doutor? Exatamente. É uma incisão de mais ou menos 3,5 a 4 centímetros. Agora, doutor, uma coisa que é bacana também o senhor dizer. Nossa, tô lá, tô vendo o doutor Proto falando sobre a realização do meu sonho. Vou fazer. Qual o meu pré-operatório? Qual o meu pré-cirurgia aí? O pré-operatório, a paciente tem que realizar exames como exame de sangue, de urina, um eletrocardiograma, um raio-x de tórax, um ultrassom das mamas, passar de preferência aí com avaliação ou com anestesista ou com cardiologista, pra estar aprovada pra cirurgia e assim realizar o procedimento com total segurança. Olha, a gente é muito grato pela sua participação mais uma vez, dando informação aí pra você. O verão tá aí. Vem chegando o verão. Nessa época, o período que mais tem prótese de mama é agora do verão, né? É que a pessoa vai pra praia, a verdade é uma só, vai pra praia e você fala assim, não, vou mudar. Vou colocar um seio, outro vai fazer uma lipo. Mas ela percebe, quando ela chega lá na praia, ela toca, ela põe o biquíni e ela fala, hum, já devia estar desligado. Ou a amiguinha do lado já tá com, né? Aí bate aquele olho assim, né, do recalque, olha o olho. E é com o óculos do sol, dá pra reparar em tudo, né? Mulher é fogo, viu? Mulher é fogo, cara. Mas obrigado, viu, pela prevenção. Obrigado vocês aí novamente, foi um prazer. Se as meninas aí querem ter os seios dos sonhos, não, tá pronto. Vambora, vamos verão. Carnaval tá chegando, o que você acha, né? Carnaval, marquinha de biquíni? Não é só carnaval o ano inteiro, você põe uma roupa bem alinhada com o corpo, aquela punjança, né? Que é uma coisa bonita, eu acho que fica muito bom. Muito obrigado pela presença. E a autoestima, por favor. Obrigado a vocês. Sucesso cada vez mais. Amém. Obrigada, querido. Obrigada. É sempre uma honra tê-lo aqui. Olá, pessoal. Hoje eu vim contar pra vocês mais uma novidade. Nós estamos na Black Selection da Sacaro com até 50% de desconto, com vários itens. Um deles, por exemplo, é a poltrona Scandia. Ela é um ícone de design, de elegância, vale a pena conhecer. Vocês estão vendo aí na imagem, olha como as costas dela é linda. A gente pode fazer em várias cores, com vários tecidos, madeira. Temos também toda a linha Menage, nós temos a linha Haiti também da Sacaro. Todas elas, várias peças com até 50% de desconto. Nós estamos no final do ano e super legal pra repaginar uma casa e com desconto, então, melhor ainda, né? Venha conversar com a gente e a gente vai apresentar a melhor solução pro seu problema ficar gostoso. Seu ano novo, seu Natal na sua casa. Aguardo vocês. Música 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 Crianças empreendedoras, você conhece alguma? Existem várias de 3, 6, 8, 12 anos já com faturamento em alta. Você está sabendo disso? Sim, com certeza. É um mercado que cresce muito mundialmente falando e as crianças tomam como exemplo outro sucesso e acabam aplicando, porque a tecnologia que ela precisa é apenas um celular na mão. Viu? Está a coisa mais linda do mundo. Nós temos uma entrevistada aqui hoje que vai mostrar para a gente o que é ser uma mega empreendedora aos 11 anos. Vamos conhecer a nossa entrevistada? Então, olha a princesinha que está aqui. Giovana! Gigi, não é o nome disso? É assistir o nome artístico da Star Slimes. É isso? Seja muito bem-vinda. Minha querida, apresenta. Quem está do seu lado aí? Está o Felicinho, meu parceiro. É o seu parceiro? Do lado aí que é essa moça linda? A minha mãe. Verdade? Tudo bom, Cláudia? Tudo bem. A mamãe é a administradora. Obrigada, obrigada. Ela segura, ela vai... Obrigada pelo convite. Já estou sabendo que ela está ganhando tanto dinheiro que vai já programar uma viagem para a Disney. Que delícia. Logo, logo. Está juntando dinheirinho, né? Sim. Que bacana, né? Que belezinha. Agora, fale uma coisa para mim, Gigi. Diz que você aí criou algo que está uma febre entre as crianças. Você aprimorou, por assim dizer, também, né? Um produto que virou uma febre. Você está fazendo um workshop, está fazendo um monte de coisa. Como que essa história começou? Conta tudo aqui para a gente. Então, eu tinha visto um vídeo no YouTube de uma menina explicando como que faz slime. Daí eu achei legal, comecei a fazer. E daí eu fui mostrar com minhas amigas, meus amigos, e eles começaram a pedir para mim. Então, eu fazia e eu comecei a dar para eles. E depois eu pensei em começar a vender. Daí eu perguntei para minha mãe se ela deixava. Ela deixou e eu comecei a vender. Daí agora eu já tenho uma loja virtual no Instagram. E agora muita gente compra. Ah, que bonita. Que coisa mais linda. Está juntando de que... Já vai querer sequestrar a criança. Não, está juntando de que... Não, está juntando de que ela ia falar. Que orgulho. Mas, mãe, me diga uma coisa. Esse trabalho que ela faz, você tem regras? Você tem regras para o negócio ou não? Tem sim. Quando eu vi que o negócio começou a ficar sério, né? Não era mais uma brincadeira. E eu falei, Gi, primeiro tudo isso tudo. Graças a Deus, ela é super estudiosa. Só tira notas boas. Não me dá trabalho. Então, eu peguei e falei assim, que ia deixar. Mas, também tem um limite de horário à noite. Exatamente. Para ir dormir cedo. E fazer um esporte, que é importante, né? Porque usa muito, como vocês falaram, um aparelho celular, né? E no começo, eu achei interessante que ia tirar ela um pouco do celular. Mas, quando eu vi que tudo ia pelo celular, eu falei, nossa, voltou de novo para o celular. Então, ela tem horário de prática esportiva, horário da escola. E aí, surgiu o Felipe como na escola? Exatamente o que eu ia perguntar. Eu quero saber de onde surgiu o Felipe Tosi. A gente era amigo, já. Daí, eu comecei a fazer com ela. Tá. E agora, eu tô aqui. E quando o tempo ainda tava alta, eu não sei fazer nem meu esposo. E aí, quando ela precisava de ajuda, vamos chamar o Felipe. Ou seja, ela, além de trabalhar, de fazer o negócio acontecer, ainda gerou um emprego. É. Que bacana. Gerou um parceiro. É um emprego legal, né? Porque para eles é brincadeira. É assim, mas é um emprego legal. Agora, me fale, Felipe, como é que você tá vendo esse negócio? Você tá feliz? Tá orgulhoso da amiga? Sim, muito. Pretende ser parceiro dela aí por muito tempo. Aham. Verdade? E o povo adora o produto. Sim. Que bacana. Vocês são coleguinhas de colégio ou não? Não. Não, são só amigos mesmo. No condomínio. No condomínio, né? Você já pensa, Gigi, em um futuro breve aí, outro tipo de produtos pra colocar na sua loja virtual? Você já tá matutando alguma coisa? Além de slime na minha loja, eu vendo também as coisinhas pra fazer slime, né? Uns ingredientes, tipo a matéria, entendeu? Que dá pra fazer o slime. Entendi. Já colocou, já aumentou a oferta de produtos. Sim. Que legal. E a criação do produto foi tua. E o transformado em loja virtual também foi tua. Sim. Certo. Com aí mamãe, apoio e tal. Qual foi o seu primeiro workshop? Meu primeiro workshop foi no evento que teve no Ipanema Clube. No Ipanema? Sim. Agora conta, porque eu já tô sabendo, mas conta pra quem é de casa. Foi um sucesso, não foi? Foi. Foi muito sucesso. Eu tô sabendo que você chegou com uma quantidade, Alex, ela chegou com uma quantidade de produto lá e falou assim, mamãe, eu trouxe aí cento e poucas peças, você vender, tudo bem e tal. O evento ia até quase dez da noite. Certo. Giovana, que orgulho de você. E mamãe, conta a sua visão em relação a sua filha de apenas 11 anos ser uma empreendedora. Me conta. Eu tô super feliz, porque a Giovana sempre foi assim desde pequena. Aham. E até fazendo um gancho referente ao Ipanema Clube, eu não forço nada. Quando chegou na época do evento lá, eu falei, pode fazer mais, porque eu sei que vai vender mais. Porque eu tava vendo as redes sociais, os grupos que eu tava, que iam participar lá, né? Legal. E ela falou, não, mamãe, já fiz 100, já tô cansada, não quero fazer mais. Falei, tudo bem, vai fazer o 100, vamos ver o que que dá. No fim, se tivesse mais, teria vendido mais. Teria vendido tudo. Mas, eu não forço nada, entendeu? Isso. Ela recebeu uma proposta pra um evento de 100 crianças, só que ela tinha uma outra festinha. Ela falou, mamãe, eu não quero ir, eu quero ir pra festa de aniversário. Corre. Eu falei, pode ir pra sua festinha. E não, sabe? Mas isso aqui é bacana, Cláudia, ou seja, você deixa ela ser criança. Isso. Isso é mágico. Agora, além da Giovana, do Felipe, a gente tem outra criança aqui no estúdio, você tá vendo, né? O que que é isso, Alex? É legal esse negócio aqui. Se fosse azul, você ia aparecer o papai Smurf. Aí, Godot, não. Gente, olha só, agora eu vou mostrar pra vocês que barato, olha. Eu vou pegar, porque eu também adorei esse negócio. Olha, mas essa aqui, deixa ela falar desse primeiro. Olha só. Fala pra gente desse aí, parece que tem alguma coisa em mim. Olha, olha, olha que legal. Olha que legal. Cheiro gostoso. É mais um sem pó, porque é tudo meu, viu? Eu quero um desse pra mim, não quer ser azulzinho aqui, é meu. Não, eu tô vendo. Fala nesse daí, Giovana. Então, o slime, ele tem vários tipos, né? Daí tem várias texturas, né? Correto. Esse aqui é um slime crunch. Eu devolvo o canal, ó. Esse aqui é um slime crunch. Crunch? É, tem bolinhas de isopor. Daí, no caso desses... Vai grudar, tem que ser bem rápido, assim. Olha. Mexer nele é tudo rápido, não pode ser devagar. Olha que legal, tá? Tô aprendendo. Viu que soltou quando começou a mexer bem? Que legal, e daí? No caso desse slime, tem micro bolinhas de isopor. Mas tem slimes com macro, médio... Legal que você aperta, põe perto do microfone, aperta perto do microfone. Aperta perto do microfone. Olha que legal, gente, que legal. Agora tem uma coisa também que você não sabe, né? Mamãe Cláudia também é uma empreendedora, não é verdade? É verdade. E ela vai contar pra gente... Cook designer. Exato. Trouxe bolinha pra gente hoje? Como tudo começou, né? Biscoitos. Biscoitos decorados. É verdade que esse seu lado empreendedora começou dentro de casa apenas dando um presentinho pra um parente? Verdade. Só que antes de chamá-la, eu vou aproveitar pra falar pra vocês do Natural Park, que tá sendo um grande sucesso. Nossa, que incrível. Aprocar um lugar incrível, próximo do Paço Municipal ali, tem a pista de caminhada pra quem tá querendo comprar um apartamento pra começar a vida, ou pra quem já tá com a vida querendo se ajustar pra um apartamento menor, uma coisa... Exatamente. E com todo aquele arborismo, com todo aquele bosque maravilhoso... Lindíssimo, Alcá. O Parque Natural, anexo ao Parque Natural, é uma oportunidade, Lilian. É um urbano mesclado à natureza. É natureza, porque é difícil você comprar, principalmente apartamento, porque geralmente é aqueles predinhos que vêm isolados, né? Exato. No meio da rua, que é um predinho só, aquele sol que bate, que a gente fica num apartamento sufocante. Lá você tem o vento, os passarinhos, os passarinhos, os passarinhos enfeitam. Enquanto ele canta, dá uma olhadinha nisso. Roda aí, Natural Parque. Quero viver no melhor de Sorocaba. Quero segurança, tranquilidade, quero tudo de bom, sempre ao meu lado. Uau! Não existe nada igual ao natural. Quero uma nova dimensão para a minha vida. Quero conforto para a minha família. Eu não abro mão da sofisticação. Sim, eu quero o melhor. Quero caminhar na natureza, curtir o silêncio. Quero diversão, liberdade. Quero o privilégio de morar em um apartamento junto a um parque natural exclusivo. Quero viver aqui. Natural Parque, o primeiro apartamento natural life de Sorocaba. Olha, agora para o final do ano, um apartamento. Você viu que bonito, Cláudia? Bacana mesmo, isso aí. Lá é lá, né? Tem que sair do aluguel. Tem que sair do aluguel, é a verdade, viu? Bom, pelo jeito, a Gigi puxou a mãe, né? Puxou. A mãe já é empreendedora, desde menina também? Eu sou, graças a Deus. Eu mudei minha vida, que eu trabalhava em escritório, estava cansada. Não quis saber mais. Falei, vou mudar de vida, só que vi para Sorocaba, que eu sou de São Paulo. São Paulo, né? São Paulo, capital. E agora, estou feliz com o que eu faço. Quanto tempo você está morando aqui? Eu moro aqui há sete anos. Sete anos? É muita qualidade comparada a São Paulo, né? Ah, não tem comparação. É outra vida. Eu conheço muita gente que abandonou São Paulo para estar aqui, para ter essa qualidade de vida, né? Mas vamos trabalhar, porque a preguiçosa da Lília resolveu ficar sentada no sofá lá, né? Ah, não posso fazer nada, gente. Hoje é meu dia de pagar de raio. Sim, mas eu faço questão de levar na boquinha dela um biscoito. Ah, mas não é, minha gente. Eles vão fazer delícias ali. As Adrianas, as nossas personagens aqui da TVR, vão me trucidar se eu for naquele balcão. Porque eu vou comer. O cheiro está maravilhoso. Fala isso, né? É tortura. Nossa, eu me afastei. Um cheirinho de baunilha, né? Baunilha, é baunilha. Eu falei, eu não vou porque eu não quero seguir a luz. Tudo bem, tudo bem. Ó, só para falar o seguinte, tudo que vocês estão vendo aqui, é possível vocês fazerem esse curso, que ela dá o curso, né? Ela também dá curso para criança. Então, não é só adulto, para criança é legal essa oficina, até para as crianças interagirem e começarem também. Quem sabe é montar o seu próprio negócio. A base, você faz como essa base? São amanteigados, com sabor baunilha, e ele é todo feito à mão também. Aí, essas forminhas, o formato dele, são cortadores já no formato. É fácil, né? É bem fácil encontrar. Agora, tem bastante lojas, aqui em Sorocada também tem bastante. Lojas de utensílios domésticos, não é isso, Cláudia? Tem também alguém, mas é naquelas lojas de coisas para festas. É fácil de achar, né? Utilidades domésticas também acham. Também acham alguma coisa. A gente resolveu fazer um tema de Natal, até porque tem que antecipar, para quem tem interesse de fazer, né? O curso e já ganhar um dinheirinho. Já ganhar um dinheirinho, vendendo. Ou pelo menos economizar no presente. Nós temos mais de 20 milhões de desempregados no país, então, quer dizer, 13 oficialmente, fora mais de 20 milhões, né? E as pessoas estão se virando. Você conseguiu se estabelecer, saindo da vida corporativa? Eu sim. Corporativa? Hoje sim. E eu comecei totalmente despetenciosa, porque eu fui fazer para a Giovana comer. Porque ela gostava desses biscoitinhos. Não fiz, já vi um curso, vou fazer o curso. Viu que é vontade, tudo na vida é vontade, né? Vamos lá, vamos ver com a aplicação, como é que funciona, então. Vamos pintar, então. A base da pintura é do Glacier Real, tá? Glacier Real. Vou pintar a minha aqui. Olha, Alex, enquanto ela tá pintando aí, dá uma olhadinha pra cá, ó, ó. A Giovana. De quem era isso, Giovana? Era meu. Ela era companheirinha. Quando tinha 4 aninhos. Hoje o aventalzinho não serve mais, né, Gigi? Não, infelizmente, né? Ela cresceu. Olha que coisa mais dengola. É, eu acho que é isso que é legal, né? Nossa! A relação entre pais e filhos, né? Isso não tem preço que pague, gente, olha. Pra ficar mais marcada. E ela aos 4, 5 aninhos já ajudava a mamãe usando um aventalzinho personalizado igual da mamãe. Isso incentiva também, né, Cláudia? Muito legal, né? Estimula, né? Ela já tinha, ela queria ficar no balcãozinho vendendo, atendendo os clientes. Ai, que amor. Por isso que se tornou uma empresária. Bacana. É rápido também, né? É bem rapidinho. Depois que tá pronta a massa e o glacê, a pintura até que é a parte, eu acho, que é mais fácil. É, mas tem que ter delicadeza, né? Eu, por exemplo, já ia ser o glutamonte aí. É, mas tem tudo, tem sua técnica, né? Agora, Cláudia, conta. Eu quero que as crianças tenham aí cursos com você e tal. Onde te encontra? É só me seguir nas redes sociais, pelo Facebook, Biscucas, ou pelo Instagram, arroba Biscucas. Esse que tá aparecendo aí embaixo, Biscucas, ou Facebook também, Biscucas. Seu Instagram, qual que é? Arroba Biscucas. Que legal. Ou pelo WhatsApp também, que deve estar aparecendo. E o que é legal que procurem o quanto antes, olha galera, atenção aí, nós já estamos aí entrando em novembro, né? Dezembro daí. Então corre. Quanto tempo leva o curso, Cláudia? O curso, ele é de... Para o adulto. São módulos, né? Básico, avançado. Cada módulo demora cinco horas. Cinco horas? São cinco horas. Correto. Você aprende a massa, o glacê, as texturas do glacê. Correto. E aí, as técnicas de pintura. E depois você vai ter que treinar em casa mesmo, porque a pintura é muito treino. Que bacana. Então quer dizer que o adulto vai ficar com você cinco horas, Apreledo. Isso. O caso aqui é o tema é Natal, mas você faz outros temas também. Faço todos os temas, todo tipo de evento, casamento, batizado. Não para. Não faz. Queria te parabenizar aí pela Gigi. Muito obrigada. Pelo Felipe, né? O parceirinho, né? Que ajuda vocês aí. Ai gente, não dá, eu vou seguir a luz, eu amei. Eu quero mais. Chama o nosso décimo. Amei o dentro. Hã? Chama o nosso décimo. Não, chama você, porque é meu dentista, que é pra chamar, não vou chamar não. Olha lá. Olha que sorriso de sucesso de Alex. Gente, olha isso. Agora ele também tem um sorriso de sucesso. Segura aí, senhor. Desce, Almeida. Olá. Muita gente pergunta, doutor, eu coloquei implantes, fiz tratamento com implantes, agora é mais tranquilo, né? Não preciso mais escovar os dentes, não preciso passar o fio, não preciso cuidar muito mais. Isso é uma ilusão. Pois é, a gente precisa continuar higienizando como se fossem os nossos dentes naturais. Por quê? Exatamente porque os mesmos problemas de osso e gengiva que acontecem com o dente natural podem acontecer com os implantes. Sem contar que quem não escova os dentes tem mau hálito, né? Não consegue ter um bom convívio social e isso vai atrapalhar. Então, do mesmo jeito que existe a periodontite, a doença que leva à perda dos dentes, a gente tem a periimplantite, que leva à perda dos implantes. O processo é muito semelhante e as bactérias são as mesmas. Então você fez implantes, colocou implantes, continue escovando os dentes, passando fio dental e se você usa o tipo de prótese chamado protocolo sobre implantes, quem tem sabe do que eu estou falando, use o jato de água para higienizar. Dessa maneira você vai ter muito mais saúde, muito mais controle e não vai permitir que bactérias oportunistas possam te contaminar, inclusive levando a outras doenças em outros locais do corpo, que é uma coisa que nem todo mundo pensa. Portanto, qualquer dúvida, converse com o seu dentista. Ele é o profissional capacitado para solucionar qualquer dúvida para que você tenha sempre um sorriso de sucesso. Ah, chegamos ao fim. Chegamos. Essa família de empreendedores que eu estou mega orgulhosa. Gente, que biscoito maravilhoso. Cláudia, parabéns. Ele não tem peso do açúcar, né? A leveza dele, por isso que eu gostei. Adriana, as personagens que são daqui, sabe, comem o toco da gente. Eu juro, pode ter certeza de uma coisa. É zero açúcar, amiga, é light. Não, é gostoso, mas não come muito. Você come uma bolachinha para tomar um café. Foi esse daqui que você ficou com dó dele, Alex? Por que você não comeu esse aqui que ela te deu? Não vai morder não, hein? Não, não vou não. Lilian. Nossa, que mordida, hein, Lilian. Pelo amor de Deus, hein? Ai, graças a Deus, ela não fala. Gente, olha que coisa boa. Trazer biscoito todo o programa para a Lilian aqui. Cláudia, obrigado. Gê, despede da galera. Faz um convite para seguir o seu canal. Vai, fala lá, vai lá. Me sigam lá. Fala você também. Nas redes sociais também, que é o Instagram, que é a Histórias Live. Felipe, dá tchau, hein, Felipe? Tchau. Gente, até o próximo programa. Obrigado pela participação. Graças a... Como a você? Como a Lilian. É boa, massa. Tchau. Muito. Beijo, beijo. Tchau, até mais. Você assistiu o programa Entre Nós. Um oferecimento? Cinema Decor e Sacaro. Seja diferente, seja exclusivo. Técio Almeida Dental Atelier e Ricardo Proto Cirurgia Plástica.